Olá pessoal, questão 4, simulado 2017, OpMap nível 3. Diz assim a questão, 5 meninas, a quantidade delas, 5 meninas, não estão totalmente de acordo sobre a data da prova de matemática. Então, Andréa diz que será em agosto 16, segunda-feira. Daniele diz que será em agosto 16, terça-feira. Fernando diz que será em setembro 17, terça-feira. Patrícia diz que será em agosto 17, segunda-feira. Tatiane diz que será em setembro 17, segunda-feira. Aí somente uma está certa, somente uma delas disse a verdade, totalmente. E as outras acertaram pelo menos uma das informações. As outras acertaram pelo menos uma informação, né? Seja o mês, o dia do mês ou o dia da semana. Então, quem está certa? Então, vamos começar pela Andréa, né? Se a Andréa estiver certa, a data será em agosto 16, segunda-feira. E as outras têm que acertarem pelo menos uma dessas informações. A Daniele já acertou pelo menos um mês. Então, acertou o mês e o dia, né? Dia 16. Então, está correto. Está correto com a nossa afirmação aqui, que nos foi dada, a nossa informação. A Fernanda diz que será em setembro, setembro é diferente de agosto, dia 17, e ali a Andréa disse que foi 16, e terça-feira. Então, está totalmente trocado, né? Então, essa daqui não teria... Se a primeira fosse verdadeira, essa daqui teria errado tudo. Se isso não acontece, logo a primeira, a Andréa não acertou nenhuma informação. É falsa, né? Na realidade, é falsa. Agora, se a Daniele estiver... Estiver certa, vamos supor que ela esteja certa. Então, será em agosto. A Andréa já acertou. 16, tem em comum também o 16, né? A Daniele... A Daniele e a Andréa. Se a Daniele estiver certa, a Fernanda. Acertou pelo menos um ano. Então, está de acordo também, né? Terça-feira. A Patrícia acertou o mês. Pelo menos um mês, né? E errou as outras. O dia e o dia da semana. E a Tatiane... É... Diz que era setembro, já divergiu. O dia foi 17, a Daniele disse 16. E... Diz que era segunda-feira. A Daniele disse 13. Então, ela não teria acertado nenhuma, a Tatiana. Então, a Daniele também é falsa. Agora, vamos analisar a Fernanda. Se a Fernanda for a certa, então o setembro é o certo. Então, a Tatiana acertou o mês, né? Diz que foi 17. Foi setembro, 17, terça-feira. Então, o que ela tem em comum... Com a Daniele tem o... O dia, né? Terça-feira, dia da semana. E com a Andréa... Tem aqui setembro, agosto, 16, 17. Terça... É... Segunda-feira. Então... A Andréa não teria acertado nenhuma, né? Se a Fernanda for a certa. Por ser a certa. Então, ela é... A Fernanda não é a certa, é a errada. Também. A Patrícia. Se a Patrícia for a certa, então... Eu tenho agosto, 17, segunda-feira. Vamos comparar com as outras, né? É... A Andréa acertou agosto. Ok. É... Segunda-feira, né? A Daniela acertou agosto. A Fernanda... Acertou o dia, que é 17. Tem em comum com a Patrícia, né? A Patrícia... Estamos supondo que a Patrícia é certa. E a Tatiana acertou... O dia também, 17, né? E... Dia da semana, segunda-feira. Então, essa daqui é a nossa verdadeira. Porque as outras... Acertaram pelo menos um. Quando a gente supõe que ela é verdadeira. Então, somente um é a certa. Então, essa daqui é a certa. A Patrícia é a certa. Logo, a nossa alternativa... É o item D. Então, é isso, pessoal. Foi uma boa questão de analisar, né? A gente vai supondo que é verdadeira. E quando diverge com a informação... De que nenhum... Acertou... Uma informação... Porque cada um deve ter acertado um... Pelo menos uma informação, né? E quando isso não acontece... É porque a que a gente supõe ser verdadeira é falsa. Então... Isso somente acontece com Patrícia, né? Então... É isso, pessoal. Até a próxima.